Faz quase uma semana sem você do lado Lembrar do teu abraço faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim Volta, joga longe a falta de te ver sorrir Faz quase uma semana sem você do lado Lembrar do teu abraço faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim Volta, joga longe a falta de te ver sorrir Tô fazendo uma macete com esse Jay Pra eu esquecer, tá faltando lembrei Prendo, se tu voltar vai ser tchim-tchim Vê se tu me atende aí que eu liguei Eu mais gata do que a, hello que chai Mais rata que a tal da Minay Ela vai ser mais bonita que o Rimei Vou te ouvir o dia todo, sou DJ Cancelei pro party, te levei pra Paris Sabe que a gente no quarteira tô rebolando Parecendo um baile Baby vem pra cá, deixa eu te amar Saudade machuca meu peito, eu preciso de um beijo Faz quase uma semana sem você do lado Lembrar do teu abraço faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim Volta, joga longe a falta de te ver sorrir Faz quase uma semana Quase uma semana Quase uma semana Quase uma Quase uma Ela me liga pra dizer que tá com saudade Vem que nós mata É, pior de tudo é que ela é mimada Me arranha Mó gata Ela pergunta que que eu tô fazendo Linda dá um tempo que eu não sou perfeito Eu me pergunto como é que esse tempo tudo Não encontrei nela nenhum defeito Acorda sem maquiagem Maravilhosa Parece Miragem deitada na cama Ela é mó viagem Pra encontrar demora uma semana Meu mano falando que ela me ama Nós pode alugar uma casa no sana Quer viajar pra Bahama Ou então pra Copacabana Campa nós compra cabana Olha na minha cara pra tu ver Nosso futuro anda de mão dada pra tu ver Que eu tô seguro Quem juramente no caso eu não juro Prometo que daqui pra frente eu tô junto contigo Que disse que era nórno pouco no muito Hoje nórta é escuro Faz quase uma semana Sem você do lado Lembrar do teu abraço Faz meu peito apertar Será que ainda me ama? Se pensa em mim Volta, joga longe A falta de te ver sorrir Era só cachorrada Grande pilhada E eu te olhando com cara de babaca Aquela vida não vale de nada E eu tão novo sabia de nada Para de graça Não me agarra Pouco papo Foi uma louca assultada Pede minha safada Fico tranquilo Tu faz essa história Faz uma semana Que eu não te vejo Talvez tu não entenda A solidão de um jovem negro Se estiver disposta Me reencontrar Eu saio do crime Prometo que vou mudar Oh, oh, oh Olha pro meu pulso brilhando Veja dinheiro empilhando Você sabe que eu não sou santo Vê se eu tenho cara de banco Senta em mim Contadinho Diz que não vai bebelim Que só bebe whisky Junto com o seu neguim Joga nota, jóia, mina Tu é linda Oh, oh, oh Eu tô sempre te ligando Tu atende No, no Se decide se me deixa Ou vai me prender aqui Preparada Tá contigo Ou pra ver você partir De mais uma semana Sem você do lado Dobrado Teu abraço No peito Apertar Será que ainda me ama? Mas se pensar em mim Volta de andar Já falta de te pensar É 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 Amém.